E aí, tudo bom? Oi, Eduardo. Tudo lindo. Eu pensei que vocês já tivessem ido pra casa. Sem nada. A gente tá indo lá pra abrigo da carboaria. Abrigo da carboaria? Como assim? Nossas famílias moram muito longe. A gente vai ficar uma semana no abrigo. Vem cá, gente. A carboaria não foi desativada. Então como é que vocês vão ficar no abrigo? Desativada não.